Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar O teu amor é o que me conduz Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou